No Vale do Aço, dois homens invadiram e roubaram uma casa no bairro Esperança, isso foi em Patinga, né? Para subtrair objetos que estavam na casa, os criminosos amarraram e agrediram um idoso de 71 anos. Misericórdia, hein, Gisele? Ô, Gisele, me conta dessa ocorrência, por favor. Consta na ocorrência da polícia militar, Nico, que os dois suspeitos de cometerem este ato, eles entraram pelos fundos da residência deste idoso, a porta estava apenas encostada e, olha só, eles renderam este idoso de 71 anos, o amarrando com fita isolante, agrediu, eles agrediram a vítima, ameaçaram esta vítima, utilizaram um facão para ameaçar esse senhor de 71 anos e levaram ali da residência uma TV e também 3 mil reais em dinheiro. A vítima disse que os suspeitos são menores de idade, porém, eles ainda não foram identificados. A gente até sempre fala aqui, né, Nico, nessas ocorrências que a gente encerra dizendo que os suspeitos não foram identificados ou os suspeitos não foram presos, que as pessoas, de forma anônima, não precisa falar detalhes, mas alguma coisinha ou outra, alguma informação ou outra que dê suporte à polícia para poder conseguir identificar os suspeitos. Pode ser feito pelo 190 da polícia militar ou 181, diz que denúncia. Nico? Obrigado, Gisele. É covardia, né? Faz refém, é um crime grave, né, porque usa violência. Faz refém, agrediu e dor. Há uma sequência de crimes, né? A pessoa já vai para praticar o que não presta e não está nem para consequência. Incrível. Obrigado, Gisele.